eu não tinha essa percepção e a gente precisa parar também de romantizar os pais porque sempre que eu falo do meu pai meu pai é muito foda ele me ensinou tudo sobre valores tudo que eu sou veio dele, mas de fato ele tem alguns defeitos e eu vou ter alguns defeitos quando eu for criar meu filho e sempre que eu falo isso do meu pai que eu dei uma BMW pra ele, os cacete as pessoas falam, ah, mas você reclama do seu pai não, meu pai foi impecável menos nessa parte que ele é extremamente avesso ao risco, você não tem que nem ser avesso ao risco, nem idolatrar o risco se você ficar ali no meio termo e conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar, você vai ganhar muita grana. Eu idolatro o risco, cara Caralho ele tá imbativo vamos sair na mão, vai, toma um uísque Eu idolatro, porque as pessoas tem uma visão de que elas acham que a gente tem que fugir do risco, né mas se você elimina o seu risco de perder você elimina o seu risco de ganhar também então eu não acho que é matematicamente inteligente né, mas eu entendi o que você quis dizer você recebeu aquele risco É manejo de risco, né Sem noção, claro Cara, eu posso fazer uma reflexão sobre porque a gente tava falando sobre pô, o que importa não é o quanto você ganha, né o que importa é a conservação do que entra, né mais ou menos isso e aí, cara, tem uma reflexão do Daniel Kahneman que ele fala sobre os dois sistemas que a gente tem sistema 1 e sistema 2 sistema 1 é aquele emocional e rápido sistema 2 é aquele devagar e racional então, Pete, se liga quanto é 2 vezes 2? Cara, até onde eu me lembro é 4 Quanto que é 14 vezes 17? Aí já deu uma lascada Calma aí, não posso Relaxa, não precisa Qual que é a Eu tenho uma HP aqui, calma aí Não, mas qual que é o argumento aqui? O primeiro você respondeu muito rápido então isso aqui é o sistema 1 238 Boa, Malu Então, o 1 foi muito rápido isso aqui foi algo muito rápido é o sistema 1 atuando A segunda pergunta é o sistema 2 atuando é aquele mais racional, né Qual que é a conclusão aqui? O sistema 1, ele é mais emocional é o que toma as decisões Nós seres humanos tomamos as decisões de uma forma emocional, né E qual que é o problema? Eu acredito, tá que o que mais impede as pessoas de criarem riqueza o que mais faz as pessoas quebrarem ou não acumularem riqueza é elas colocarem os seus instintos humanos na frente dos seus instintos racionais Então, quando entra muito dinheiro o que que acontece? A gente tem um instinto humano a gente quer consumir algo agora Tá? E quando aumenta o nosso salário ou aumenta a nossa renda por algum motivo os nossos sonhos aumentam da mesma forma Sim Porque quando a gente é um estagiário a gente tem um sonho de repente a gente ganha mais a gente muda o sonho e ganha mais aumenta o sonho de novo aí eu já tenho um amigo que tá agora não quero comprar um avião aí comprou o avião agora quero comprar dois agora quero comprar uma ilha Caraca, mas você antes não queria nem ter carro Então os sonhos mudam E mudam os sonhos Mas qual que é a minha conclusão aqui? Eu vou apresentar um conceito novo aqui Vou apresentar um conceito novo pra vocês Vai Eu inclusive quero escrever um livro sobre esse conceito que é um conceito que eu achei incrível Qual que é o problema disso tudo? Por quê? Por que as pessoas não enriquecem? Por que outras enriquecem? Pra mim é porque elas entenderam ou não entenderam o conceito da máquina do tempo Todos nós nascemos com o poder da máquina do tempo Pra resumir Pra resumir tudo isso daqui sem fazer um puta story telling é o seguinte A gente não tem dinheiro pra comprar um carro hoje A gente precisaria trabalhar sete anos pra comprar um carro por exemplo Mas como eu não tenho dinheiro o que eu faço? Eu aperto o botão da máquina do tempo e eu vou pro futuro Por quê? Porque eu já saio da concessionária com o carro Mas eu não podia comprar ele Você antecipa sonhos basicamente Isso Então eu fui pro futuro Só que o que ninguém te conta é o preço que você paga ao antecipar o futuro Ou você trouxe o bem pro presente Trouxe o futuro pra pagar o preço Eu tinha pensado assim Exato Inclusive acho que é superior ao seu pensamento Mas continua Eu acho que sim Ele tá pensando em termos de fluxo de caixa Só que ao mesmo tempo que a gente tem o poder de antecipar o futuro a gente também pode fazer o contrário E quando a gente segue a lógica do pai rico pai pobre uma lógica de construir ativos Cara, isso daqui é você usar a máquina do tempo ao seu favor Mas como somos emocionais as decisões são tomadas desse jeito a gente sempre vai apertar o botão de ir pro futuro E quem já assistiu o clique sabe o que acontece Ele fala sobre o hemisfério esquerdo e direito do cérebro Não sei se o Perini chegou nessa parte Vamos pra lição 3 Nos resumos ele também trata disso Mas ali É porque no resumo ele destaca os principais pontos Ele fala dessa parte emocional Mas o que você falou já dá um gancho muito bom pra lição 3 Ele são